oi pessoal tudo bem com vocês espero que sim bem vindos a mais um vídeo do canal né e esse vídeo é muito especial porque gente vou ter que tirar o óculos acho que melhorou né porque está chegando o natal pessoal natal é uma época boa né apesar que natal é quanto você quiser né porque natal comemora o nascimento de nosso senhor jesus cristo e ele nasce nossos corações todos os dias né é que tem o dia de comemorar aniversário né então comemora natal é tempo de alegria é tempo de realizações esse ano meu natal vou passar aqui em casa mesmo né porque natal a gente vive em família né pessoal mas a gente quando perde a mãe não sei acaba sabe e acaba família cada um para um lado né para o outro tem meu pai meu pai não gosta de fazer as coisas tá pessoal se reunir a família toda lá nossa não gosta mas tá bom importante que nós estamos bem e cada um na sua casa né é bom prevenir cada corona né pessoal que tá aí com tudo de novo né para que vai fazer aglomerações sabendo que ele está por aí tem essa gripe também né pessoal essa gripe tá terrível também né meu deus é só deus né pessoal só deus na causa mesmo e então pessoal eu vim aqui hoje fazer esse vídeo conversar um pouco com vocês mostrar minha flor do natal pra vocês que eu amo olha maravilhosa né pessoal se você puder comprar uma flor do natal você pôr na sua mesa no natal eu indico é uma dica maravilhosa enfeita fica muito linda sua mesa mas a minha já tem uns 15 dias que tá comigo ainda tá bonitinha pessoal olha essa é a flor do natal e ela não é difícil de cuidar não tá pessoal maravilhosa né então pessoal desejar para vocês muita saúde é é sucesso para nós que somos youtubers né que deus venha derramar benção sobre nossas vidas para dar entendimento para nós né gravarmos da sabedoria né e aí da amor também que é o mais importante né pessoal porque se não tiver amor não vai para frente você tem que fazer as coisas com amor o amor é mais importante de tudo isso tá pessoal o amor é tudo na nossa vida eu gravo aqui eu sei que tem muita gente que não gosta fala que eu sou meio capialzinho caipirinha mas eu sou mesmo vamos esconder eu sou mesmo eu sou da roça eu sou da roça pessoal eu falo errado tudo bem mas é meu jeito eu acho assim ninguém agradou ninguém nem jesus né pessoal nem jesus agradou todo mundo né então é bola para frente bola para frente nada de desistir pessoal você tá indo tá vendo que seus dólar não aumenta eu também tava muito desanimado pessoal porque meu dólar não aumenta de jeito nenhum aí eu quero que deus dê ânimo também para todos vocês que estão desanimados anime-se porque deus é mais na nossa vida e desejar aquele natal maravilhoso repleto de bênçãos de deus sobre a vida de cada um de vocês e de toda a família e a todos vocês que irão assistir esse vídeo que deus venha derramar benção sem medida sobre a sua vida e que seja um natal maravilhoso e se previnem se for sair cuidado com o corona que ele tá atacando tá pessoal a gente pensa que ele tá indo embora não tá não ele tá atacando e que esse natal seja de bênçãos e bênçãos mesmo sem medida na nossa vida e que o ano que vem seja um ano repleto de muita prosperidade muita luz pra nós ok pessoal feliz natal pra vocês em nome do senhor jesus ok aquele beijo imenso pra todos vocês não vou citar nome mas pra todos vocês que curtem os meus vídeos ok e pra todos vocês que não curte também que vocês tenham um natal maravilhoso tchau pessoal e feliz natal de novo tchau tchau